Sabe aquelas coisas na vida que você para e se pergunta, por que eu não pensei nisso antes? Hoje eu olho para o céu e me questiono, onde é que eu estava com a cabeça que não enxerguei algo tão evidente e tão necessário há mais tempo? Estou falando de energia solar. Olha, é muito bacana o projeto, eu estou realmente muito feliz, mas eu confesso que não fazia a menor ideia de como funcionava e como é importante esse dimensionamento certo, até eu tomar a melhor decisão sob medida aqui para minha casa. E a redução do gasto que a gente calculou na conta de luz é o que mais me impressionou. É bastante coisa, é uma bela economia todo mês. E quando você pensa então por ano, aí sim, dá para entender o que significa um processo como esse. E o mais legal é que além de toda a economia, é uma fonte de geração de eletricidade limpa, renovável, sustentável, sem emissão de gases de efeito estufa, sem resíduos, sem ruído, sem nada disso. E eu fiquei bem impressionado e gostei muito de contar com vocês. E agora eu entendo porque a Solar Prime é a maior rede de franquias de energia solar do Brasil. E olha, vou dizer uma coisa, eu já fiz 70 anos e dá para entender bem as coisas. Então que bom que vocês da Solar Prime chegaram aqui em casa. Hoje, no fim do dia, eu vou apagar a luz, vou me deitar e vou dormir mais tranquilo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto